Será que é possível conciliar a carreira de modelo junto com faculdade ou com algum outro tipo de trabalho? Você quer saber se é difícil entrar em uma boa agência de modelo tendo menos que 1,60? Ou melhor ainda, quer saber se depois de ter começado a sua carreira de modelo, quanto tempo demora mais ou menos pra você conseguir o seu primeiro trabalho? Se sua resposta é sim, se você quer saber a resposta pra todas essas perguntas, continua no vídeo de hoje que eu vou responder tudinho pra vocês. Oiê, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Isabela Seibert, eu sou modelo profissional há mais de 6 anos e nesse canal a gente fala tudo sobre o mundo da moda e sobre a carreira de modelo. Então já sabe, né, se você tem interesse nesse assunto, se você gosta de se enterar mais sobre a carreira de modelo, saber como funciona, já se inscreve aqui embaixo que eu tenho certeza que você vai adorar os conteúdos do canal. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente porque ele é mais um episódio do quadro Hashtag Seibert Down Help, que é um quadro fixo aqui do canal que todo mês eu venho responder as dúvidas que vocês têm sobre a carreira de modelo. E se você quiser mandar a sua dúvida pro próximo episódio, fica ligadinho lá no meu Instagram que eu sempre coloco uma caixinha de perguntas específica pra esse vídeo aqui. Sem muita enrolação, vamos já pra primeira pergunta porque ela é bem interessante e a resposta dela é um pouquinho complexa, então eu vou começar justamente com ela. Foi o seguinte, Sou new face em uma agência grande, é normal ficar quantos meses sem job? Essa é uma pergunta que eu recebo bastante, vocês têm muitas dúvidas de quanto tempo demora até você realmente começar a ter jobs como modelo assim que você começa a carreira. Pra responder essa pergunta, eu preciso que você entenda algumas coisas. Cada pessoa é uma pessoa diferente, com oportunidades diferentes, com condições diferentes, Então eu não tenho como te dizer exatamente quanto tempo você vai levar pra conseguir os seus primeiros trabalhos como modelo. Isso vai depender de algumas coisas, como por exemplo, o seu desenvolvimento. Você já tá desenvolvida como modelo? Você já sabe fazer poses legais? Você tem uma boa intimidade com a câmera? Você consegue conversar com os clientes tranquilamente? Se você é mandado pra um casting, por exemplo, você consegue fazer o casting tranquila? Consegue entregar ali 100% de você? Você mora em uma cidade grande? Você mora em uma cidade pequena? Você mora em São Paulo? Você mora no interior da Bahia, por exemplo? Porque acaba tendo uma grande diferença. Muito provavelmente, se você é de São Paulo, é muito mais fácil você conseguir trabalhos mais rápido por conta do grande volume de trabalhos que tem. Agora, se você for de outro estado, se você morar no interior, pode ser que demore um pouquinho mais. Então, tá vendo que tem muitas coisas que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai entender quanto tempo realmente demora pra conseguir o nosso primeiro trabalho como modelo? No meu caso, demorou cerca ali de 5 meses, mais ou menos. Eu fiz o meu material em junho de 2016 e em outubro, novembro, mais ou menos, eu já tive o meu primeiro trabalho. Não foi um trabalho pago, mas foi minha primeira experiência como modelo. Então, eu não tenho como te dizer com toda certeza quanto tempo vai demorar até o seu primeiro trabalho, mas eu tenho algumas dicas que eu posso te dar pra encurtar um pouquinho esse período. A primeira dica de todas é se desenvolva, mesmo sem ninguém te pedir, mesmo antes de você entrar em uma agência. Entenda o que é a carreira de modelo, como ela funciona, quais são as obrigações de uma modelo. Aprenda sobre poses, sobre expressão facial, sobre passarela, se você for um perfil mais fashion. Cuide do seu rosto, cuide do seu cabelo, do seu corpo, porque querendo ou não, vai ser o seu instrumento de trabalho. E conversa com a sua agência, mostra pra eles que você realmente tá disposta a fazer os seus trabalhos, que você quer trabalhar mesmo como uma profissional. Você fazendo essas coisinhas, com certeza, o tempo que vai demorar entre você entrar na agência e conseguir o seu primeiro trabalho vai ser bem enorme. Próxima pergunta. É possível conciliar a carreira de modelo e a faculdade? Essa pergunta aqui foi recorde, acho que eu nunca tinha recebido tanto da mesma pergunta de uma vez. Dá sim pra você conciliar a faculdade e a carreira de modelo, mas talvez seja um pouquinho difícil. Eu conheço, sim, algumas modelos que fazem faculdade e que trabalham como modelo, mas a grande maioria faz por EAD, então faz ali direto pelo computador mesmo, não tendo que se locomover até a faculdade. Inclusive, em Milão, eu tinha uma amiga que ela fazia faculdade e ela morava em Milão, e ela fazia ali no EAD tranquilamente. Acho que ela tinha que ir poucas vezes, assim, no ano lá pra fazer alguma prova ou pra renovar alguma coisa. A realidade é que ser modelo não é somente uma profissão, também é um estilo de vida. Então, você tem que estar todo dia se cuidando, você tem que estar todo dia comendo direitinho. Se o seu booker mandar, olha, eu preciso de um casting pra agora, você precisa de um tempo ali pra fazer esse casting e mandar pro cliente. Se tá vendo o seu booker te mandar, olha, tem um trabalho pra você amanhã, às 8 da manhã, em tal lugar, posso confirmar? Você, de certa forma, tem que estar livre, né? Então, é uma coisa que vai acabar consumindo bastante do seu tempo e bastante da sua energia. Algumas vezes, igual eu falei, pode ser que você tenha um compromisso amanhã relacionado à carreira de modelo, algum trabalho, algum casting, algum shooting, alguma coisa do tipo, e aí não tem o que fazer, você tem que ir lá amanhã. E aí pode ser que seja um dia de prova, pode ser que seja um dia de um conteúdo muito importante na faculdade. Então, assim, você consegue, sim, como várias pessoas que eu conheço já conseguiram, mas tem que ser muito organizada. E tem que lembrar que a carreira de modelo vai ser ali a sua profissão, o seu trabalho. Então, da mesma forma que talvez algum colega de faculdade seu tenha que faltar algum dia pra fazer um turno extra no trabalho dele, às vezes pode acontecer com você também. Eu recebi uma pergunta também que eu achei muito interessante e eu quis trazer aqui pra vocês, que foi o seguinte. É difícil entrar em uma boa agência tendo menos de 1,60? Seguinte, vamos lá. Hoje em dia, a altura, ela não quer mais dizer tanto. Principalmente porque a gente tá muito na era da diversidade, existem muitos trabalhos comerciais e o modelo com perfil comercial, ele não tem que necessariamente ser muito alto. Então, nem sempre a altura vai te atrapalhar. Talvez pra você conseguir entrar em uma agência de fato ali, o comecinho da sua carreira, pode ser um pouquinho mais difícil porque você vai precisar realmente de uma agência que vai confiar em você, que vai acreditar em você. Então, igual eu falei lá na primeira pergunta, se desenvolva, entenda como funciona a carreira de modelo, que aí a chance de você conseguir entrar em uma agência boa, mesmo tendo menos de 1,60, vai ser muito maior. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui no canal falando um pouquinho mais sobre isso, sobre ser modelo com menos de 1,75. Mostra pra vocês como realmente é possível e qual que é a virada de chave pra você realmente conseguir consolidar a sua carreira como modelo, mesmo sendo mais baixinha. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo. Se você for aquela pessoa que tem menos de 1,75 e quer ser modelo, eu super, super recomendo que você assista esse vídeo. A próxima pergunta que eu vou responder aqui pra vocês, ela é um pouquinho diferente porque eu não vou responder exatamente a pergunta e sim eu vou dar uma visão geral, que é o seguinte. Eu me inscrevi pra ser modelo, mas se eu for chamada pra algo, tenho que pagar o book? E por que eu falei que ela é um pouquinho diferente? Porque talvez a pessoa que me mandou essa pergunta, ela não entenda ainda como funciona a carreira de modelo, ela não entenda ainda como funciona uma agência de modelo, ela não saiba o que é um book, como que ele funciona, o que é agenciamento e coisas do tipo. Então eu vou dar uma visão geral aqui de como funciona a carreira de modelo pra vocês. Se você quer trabalhar como modelo agenciada, existe todo um processo que você precisa fazer pra entrar na agência. Hoje em dia tá muito comum essas coisas de agências online, coisas do tipo, em que você simplesmente entra no site da agência, coloca ali as suas informações, sobe umas 3, 4 fotos suas ali mais bonitinhas e pronto, você tá catalogada ali na agência, eles vão te mandar pra trabalhos e coisas do tipo. Só que não é exatamente assim que funciona. Trabalhar como modelo agenciada é muito mais do que realmente você poder colocar o arroba ali da sua agência no seu Instagram, por exemplo. É ter um plano de carreira, é ter profissionais que te ajudem nas suas dúvidas, profissionais que vão te ajudar a pensar no futuro da sua carreira, que vão te falar qual deve ser o próximo passo e claro, vão te mandar pra trabalhos e coisas do tipo. E pra entrar em uma agência, geralmente a gente faz assim, a gente acha a agência, é sempre bom você mesma procurar a agência, tá? Não espera a agência te procurar, porque aí a chance de você cair um golpe dessa agência não ser tão boa assim, vai ser bem maior. Então você procura a agência, faz uma pesquisa bonitinha, igual eu já ensinei nesse vídeo aqui, inclusive vou deixar o link dele aqui embaixo também. Faz a pesquisa, entre em contato com a agência. Se eles tiverem algum dia de casting presencial pra conhecer os modelos, você vai lá até a agência, marca direitinho. Se não, você pode mandar as suas polaroides, as suas fotos mesmo, direto por um formulário que tem no próprio site da agência. Então você coloca lá as suas informações, qual a sua altura, a sua idade, a cor dos olhos, a cor da pele, a cor do cabelo, qual as suas medidas, coisas do tipo. Coloca ali algumas fotos suas, sem produção, sem edição, nada do tipo. E envia pra agência. Se a agência gostar ali das suas informações, das suas fotos, das suas medidas, coisas do tipo, eles vão entrar em contato com você novamente e vão pedir pra marcar uma reunião presencial. Nessa reunião presencial, que vocês realmente vão se conhecer, talvez você tenha uma reunião com a mesa de bookers, que é quem realmente vai te vender pra trabalhos, eles te falam, olha, talvez, eu acho que você trabalharia legal, mas o que você acha de cortar o cabelo? Ou, ah, é legal se você conseguisse cuidar um pouquinho da sua pele. Aí acaba sendo coisas mais específicas de cada pessoa mesmo. E aí, se você concordar com aquilo que você conversou com os bookers, com o pessoal da agência, se você acha que realmente é uma agência séria, se você, quando fez a pesquisa, viu que realmente é uma agência séria, aí beleza, aí você pode assinar o contrato. E o que que acontece? As pessoas têm muitas dúvidas sobre o book. E o book nada mais é do que o seu material profissional que os bookers vão enviar pros clientes quando os clientes precisarem de uma modelo pra um trabalho. Então, se eu sou um cliente e falo, ah, eu preciso de uma modelo no perfil X, que tenha de tantos a tantos anos, na medida assim, pra um trabalho que vai ser na semana que vem. Aí os bookers vão ver quem são os modelos que estão na agência, que tem esse perfil que o cliente pediu, vão enviar as fotos dessa modelo para o cliente, aí o cliente vai falar, ó, vou ter dessa, dessa, dessa e dessa. E aí pode ser que o cliente marque um casting presencial pra ativar pessoalmente, pode ser que o cliente te escolha realmente ele só pelas fotos. Então, por isso que o book, por isso que o material em si, ele é necessário. Mas, o book, ele nunca deve ser um pré-requisito pra que você consiga trabalhar com essa agência. Até porque, como eu falei, a intenção da agência também é fazer um plano de carreira. Então, não tem como eles quererem que você gaste, sei lá, mil reais no próximo dia, se você não tem condições pra isso no momento. Então, tudo deve ser muito bem conversado com a sua agência, tudo deve ser muito bem explicado, tá? Cada situação é uma situação. Então, deu pra entender um pouquinho da visão geral de como que funciona quando você vai entrar em uma agência de modelos. Não existe isso de book como pré-requisito. A agência vai te ajudar num plano de carreira, ou seja, uma coisa realmente a longo prazo. Não é simplesmente você entrar no site, mandar algumas fotos e pronto, você tá inscrita na agência. E por último, mas não menos importante, eu recebi uma pergunta também que é bem legal, que é o seguinte. Alguma dica pra ir bem nos cashings? Igual eu falei agora, cashing é um processo seletivo que o cliente faz pra escolher modelos pra um trabalho dele. E, adivinha, a gente tem um vídeo inteirinho falando sobre isso aqui no canal. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo. Eu super, super recomendo você assistir. Mesmo se você ainda não fizer nenhum casting, mesmo se você ainda nem tiver agência, eu super recomendo assistir porque talvez na sua reunião com a agência, algumas dicas que eu dei nesse vídeo podem te ajudar também nessa situação. Bom, eu espero ter ajudado vocês respondendo essas dúvidas. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal se você ainda não for inscrita, hein? Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!